Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 para PC no modo rumo ao estrelato, estamos a fazer a nossa terceira temporada e no episódio passado correu-nos mal o jogo, fomos ao Dragão e perdemos 2-0 foi a nossa primeira derrota do campeonato vamos prosseguir e vamos continuar no norte do país e vamos à capital do Móvel jogar contra o Passos de Ferreira Vamos embora Vamos ver como é que nos corre este jogo Olá e muito bem-vindos a mais este direto está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol e temos então o Passos de Ferreira contra o Benfica muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa e ao meu lado tenho o Luís Freitas Lobo Olá Pedro, estão duas grandes equipas frente a frente grandes jogadores, tem tudo para ser um grande jogo vamos lá ver, vamos lá ver normalmente o Benfica sente grandes dificuldades quando se desloca ao norte do país seja qual for a equipa grande passe, pode atirar toma grande Nuno, grande Nuno e grande começo, grande começo é esse puto, tu estás lá, tu vais ser grande vais ser grande tens que jogar é sempre assim grande passo aqui do Lacazette, sim senhor lá está, estes dois quando jogam bem o ataque funciona mas depois temos aqueles jogos que parece que eles adormecem como foi o caso do jogo passado agora, agora senhor árbitro, senhor árbitro o senhor sabe o que são faltas sabe usar o apito se calhar já tem que ir uma formação a prender, não é? não sei toma golaço golaço bem, melhor que isto era impossível, não é? parecia um meteorito, parecia é um cometa olha, está a dizer então mas deixaste ela passar, para onde é que ela vai? ai, parti todos aqui, olha passei aqui pelo meio deste olha, este ficou logo para trás passei pelo meio ali destes dois aqui, ainda fiz aqui uma revengazinha e tal toma lá para dentro grande golo grande golo, grande jogada 2-0 Benfica na frente siga olha, agora começou a chover aproveita para aumentar a vantagem para dois golos 2-0 vantagem de dois golos agora podem gerir o resultado bem, bem, bem ah, podia já ter ganho a bola, não é? o Benfica consegue fazer dois golos em menos de dez minutos e assume a liderança com um sólido 2-0 não convém inventar aqui jogar simples isso olha, era no mesmo tenta isolar o colega não consegue fazer o passo a rasgar mas foi uma boa leitura do jogo ele leu muito bem a desmarcação do colega o passo a que está perfeito vai calma Chico, calma de novo a bola para o miolo caraças agora estive mal epá, estão, né? passa-se a bola com os pés passe comprido do guarda-redes vai ah, mau passo, mau passo vai, 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 vai lá pressiona o gajo tira-de, tira-de isto é uma chariçada lá para a frente claro coloca a bola na direção do ataque bola jogada, junta a lateral isso é nossa deixa-se ir que é nossa mete rápido no flanco mas falha o passo Gaetano Pedro já faturou uma vez nesta partida eu não acredito que aquele gajo meteu a perna à frente passei por todos olhem-me para isto depois apareceu-me aqui a esta Amélia a estragar uma jogada caraças Pedro vai bater o canto a defesa anula o perigo mete um passo longo para o espaço ah, esse passo foi muito malzinho muito malzinho vai, 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 vai isso e arremata bem, toma 3-0 não põe nada o ponto final ainda estamos na primeira parte e mesmo assim o gajo ali a primeira a primeira tentativa de arremate não sei o que é que se passou o gajo não arrematou como eu queria vai lá ver aqui foi bem aqui depois é que ele faz isto não sei o que é que se passou aqui mas pronto depois lá recuperámos a posição e consegui arrematar e foi o golo correu bem bem agora vemos ali a bola ao meio campo e pronto, está fixe, está fixe 3-0 3-0 no fim dos primeiros 45 minutos está bom se todos os jogos corressem assim como está a correr este maravilha, não era? ah, não consegui chegar àquela bola pá, fogo passa e a escorreguei, viram? estás a ver? Pedro, tem condições para conseguir um hat-trick achas que vai querer mais bola agora? eu penso que sim deve querer mais bola agora deve querer, claro que deve querer e tem que querer vai Gaitan caraças pá tira, tira isso é nosso isso é pá, assim não passos assim não assim perdemos a bola não há necessidade disso toma o hat-trick e lá está o primeiro o primeiro hat-trick da temporada isto é muito importante para a moral dos jogadores isto é muito importante não só para a moral do meu próprio jogador como para o resto da equipa ah, aqui também aquela defesa deles mete-se ali à frente do guarda-redes é normal que fosse o golo o guarda-redes nem sequer viu a bola partir isso é do guarda-redes isso mesmo só tinha que ser do guarda-redes mesmo é uma vantagem importante aqui no início da segunda parte a equipa entrou bem mais concentrada está em vantagem vamos ver se aguenta o resultado joga para o flanco ah, se eu apanhasse ali aquela bola isso é nosso isso é nosso tenta colocar nas costas dos médios procura alguém mais adiante esta defesa não vacina bem opa, tens aqui perto tens aqui perto qual é a necessidade destes passos não percebe para que complicar olha outra vez desenhou muito bem a jogada na cabeça mas no momento de executar a falta de qualidade quis antecipar ali graças pá isso como é que eu não acertei na bola pá como é que isto é possível estou todo roto já é o que é era muito bem jogado era muito bem jogado se a bola tivesse passado ali isso é nosso isso partiu o gajo todo atenção vai, vai lá casete vai, corre, corre é pá, tu tens corrida porque é que não corres nossa, nossa isso o guarda-redes dá um chutão na bola é pá, que passo é esse estes gajos, meu gostam de inventar depois surgem jogadas destas não é? e está ganho e está ganho mais 3 pontinhos correu-nos lindamente este jogo 4-0 fizemos um A-trickzinho uma pontuação de 8.0 muito bom olha e o Porto perdeu muito bom o Sporting é que ganhou ali mas pronto o Porto perdeu estava empatado connosco em pontos já temos mais 3 pontos que eles mais aqui o que é que temos aqui União ganhou Boa Vista 4-1 a vitória de Setúbal Moreirense ganhou e o Rui Ave ganhou isto aqui em termos de classificação estamos com 12 pontos isolados no primeiro lugar e o União da Madeira e o Aroca estão ali na cola sim senhor e depois temos ali também ainda o Bolenses no lote dos 5 primários e o Moreirense também empatado com o Bolenses está ali aliás ali os lugares os 6 lugares primeiros que é os que dão acesso às competições europeias está ali tudo separado por 2 pontos está ali muito muito reunido ainda mas também ainda estamos no início do campeonato ainda só foram 4, 5 jornadas esta foi a 5ª jornada mas pronto estamos a começar bem estamos a começar bem e agora agora segue-se a 2ª jornada da Liga Europa condição física está ali top no máximo fixe bacana e vamos ficar por aqui com esta vitória com esta excelente vitória na casa do Passos de Ferreira e vamos no episódio no próximo episódio vamos jogar com o Hanover 96 recebemos aliás o Hanover 96 e vamos ver como corre vai ser a 2ª jornada da Liga Europa ganhámos a 1ª jornada por isso temos 3 pontos não sei se lideramos o grupo mas pronto devemos estar empatados já não lembro o resultado das outras duas equipas mas mas pronto vamos ver isso no próximo episódio então vamos continuar Liga Europa vamos receber o Hanover 96 e vamos ver como corre espero que tenham gostado deste episódio contem com o vosso mega like de apoio e até a próxima jornada ok pessoal fiquem bem e fui Música 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 Música